Na primeira temporada do Meu Ambiente falamos sobre a importância das nascentes, o enfrentamento da crise hídrica. Descobrimos que andar de bicicleta é muito mais que um esporte, pois numa cidade com cerca de 900 mil carros, a poluição veicular preocupa especialistas. Vimos que a tecnologia também pode contribuir na preservação ambiental. Aprendemos que é preciso rever os conceitos de como plantar em tempos de falta d'água e que a educação ambiental pode reverter o processo de degradação do ecossistema. E para fechar esta temporada de 2015, o programa de hoje traz um pouco do que discutimos até aqui. Confira tudo isso no Meu Ambiente, que começa agora! No primeiro episódio, o uso da bicicleta aparece como modalidade de transporte, que além de fazer bem à saúde, traz ganhos ambientais. Campinas possui quase 21 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, além de rotas cicláveis. O plano cicloviário pretende implantar cerca de 200 quilômetros de pistas destinadas à circulação de bicicletas. A ideia é que as ciclovias fiquem preferencialmente no canteiro central das vias públicas. A Lei 13.288 de 2008, que prevê a criação do plano cicloviário, é de autoria do vereador Luiz Iabico, do PDT, que apresentou o projeto na Câmara em 2007. E é ele quem está aqui com a gente hoje e vai nos falar um pouquinho da sua ideia. Vereador, por que criar um plano cicloviário aqui na nossa cidade? Mirina, o plano cicloviário é uma necessidade nas grandes cidades. E a cidade de Campinas, com o trânsito caótico, muito carro, excessivamente muito lento o nosso trânsito, eu vejo que no futuro, daqui a 10 anos ou menos até, a única saída para o transporte bacana, legal, com segurança, é um plano cicloviário que a cidade de Campinas, a exemplo de outras grandes cidades, como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, enfim, e outras grandes cidades do planeta, né, Madrid, Barcelona, né, tem que participar também do plano cicloviário. É uma necessidade que eu vejo como o futuro urgente. E naquele momento, quando o senhor apresentou o projeto em 2007, o senhor não imaginava que nós chegaríamos aqui, 2015, e agora sim, esse plano sendo implantado em Campinas. Olha, como toda lei que você debate na Câmara e discute, muitas delas não saem do papel, né, fica somente no papel, na espera de uma execução, na espera de uma regulamentação, mas essa lei, para a minha felicidade e de todo o povo campineiro, ela, de fato, acabou saindo do papel e virou realidade. Essas ciclovias que estamos vendo aqui, essa ciclovia aqui na Avenida Mackenzie, é uma lei, já é o produto de uma lei, né, que obriga as novas avenidas aqui na cidade de Campinas que forem construídas daqui para frente, tenham ciclovias. Então, se for abrir uma nova avenida ali distante, né, ligando, por exemplo, saída de Itatiba até Sousas, é obrigação da Prefeitura implantar uma ciclovia. Ou seja, quando aprovar o projeto, já tem que estar previsto nesse projeto a ciclovia. Toda avenida que for aberta agora na cidade de Campinas, é obrigatório ter uma ciclovia no meio, quer dizer, no canteiro central. E hoje o meu ambiente veio até Barão Geraldo para conhecer a realidade dos ciclistas em Campinas. Eu falo agora com o Luiz do Campinas Bike Club. Luiz, hoje vocês preparam aqui um encontro de vários grupos, mas hoje é fácil andar de bicicleta em Campinas? Olha, não é fácil, é muito perigoso, Campinas carece de muitas ciclovias, os ciclistas, eles passam sempre apertados andando no trânsito, os motoristas não respeitam, tiram fina dos ciclistas. Então, a gente arrumou um jeito de pedalar com segurança, que é pedalando em grupo. Em grupo a gente é respeitado, o pessoal vê, poxa, um grupo, olha quantos ciclistas, que bacana, ficam até admirados. E essa modalidade de transporte parece que abrange muito mais que pedaladas na hora do lazer, com ganhos para a saúde. Ganha o ciclista e ganha o meio ambiente. Na realidade, quando uma pessoa opta pelo uso da bicicleta, ela está, de alguma forma, contribuindo com ela mesma, porque à medida em que ela deixa de tirar um carro da garagem, ela já tem, no mínimo, um ganho financeiro, porque ela está economizando combustível. O ambiente também recebe, de uma forma, a economia, o não despejo de gás carbônico no ambiente. Então, já não existe uma poluição ambiental. Falando em poluição ambiental, este também foi tema do Meu Ambiente. Com uma frota de mais de 800 mil veículos, como é possível manter a qualidade do ar? Estações da CETESB, instaladas em Campinas, fazem esse trabalho. E quem vai mostrar para a gente como funciona esta estação de controle da qualidade do ar aqui em Campinas é o Augusto. Augusto, de que forma esta estação trabalha? Esta é uma estação de monitoramento automático da qualidade do ar, trabalha normalmente sem operador, onde os instrumentos puxam um grande volume de ar externo para dentro da estação, fazem análise da qualidade, fazem análise quantitativa dos poluentes, e eu tenho um sistema de aquisição de dados aqui, que armazena esses dados para a gente e transmite para a nossa central, lá em Alta de Pinheiros. Todo o dado que chega na nossa central está disponível no site da CETESB, depois de uma hora já está aberto toda a população, e é uma ferramenta muito interessante de controle. Essa unidade tem alguns meses e ainda não se dá para ter uma análise final, que parece que ela tem que trabalhar pelo menos um ano, é isso? Na verdade, assim, como a poluição do ar depende um pouco, depende muito de condição meteorológica, em um curto espaço de tempo é muito difícil você avaliar a qualidade do ar. Na verdade, a qualidade do ar é um monitoramento contínuo, e mais ou menos, assim, é interessante você passar por todas as estações do ano para conhecer um pouco melhor a característica de uma certa região, mas não que em apenas um ano está terminado, é um processo contínuo. As estações parecem iguais, no entanto, realizam um tipo de análise, dependendo da região onde estão instaladas. Essa aqui, ela tem um foco em material particulado e ozônio, que é um poluente considerado secundário, é um pouco diferente daquela estação que está no centro da cidade, que tem um foco um pouco mais veicular e menos local, como aquela do centro. Estatísticas do Detran de São Paulo apontam que Campinas registrou 29,9 mil carros em 2014, o maior crescimento em sete anos. A frota total subiu 2,1% e até setembro deste ano, são 854.998 veículos registrados, sendo quase 600 mil carros, média que se aproxima de um automóvel para cada dois habitantes. E esse efeito do progresso é visto com preocupação. A partir de agora, o efeito de aumento da frota veicular vai se tornar cada vez mais importante. Então, a minha perspectiva, a não ser que haja alguma ação mais efetiva por parte do Estado, é que a gente vai ter um aumento dos níveis de poluição. Então, a minha resposta em relação a como está a situação hoje, eu acho que a gente está numa situação com algum controle, mas a coisa mais importante para mim nesse momento é pensar no futuro. E o futuro sem políticas públicas adequadas vai significar aumento dos níveis de poluição urbana em função do aumento da frota, que é praticamente incontrolável. A solução para as grandes cidades, não tenho dúvida, é o transporte coletivo. Por quê? Porque você vai reduzir a quantidade de veículos em circulação e transportar com eficiência as pessoas para os lugares que se desejam. Efetivamente, a política pública, pensando dessa forma, é que vai conseguir mudar um pouco essa cultura da pessoa que mora em Campinas. Sim, Campinas e qualquer outra cidade do Brasil. Ou seja, mudar a cultura do transporte individual para o coletivo e é uma coisa que tem que ser feita simultaneamente com infraestrutura de transporte coletivo de boa qualidade e ao mesmo tempo com educação ambiental, com mudança de cultura. O secretário de transportes garante que Campinas pode chegar neste ponto. Nós estamos totalmente nessa direção. Estamos desenvolvendo um plano viário que está em desenvolvimento. É um olhar para Campinas no horizonte de 25 anos à frente, até o ano de 2040. E nesse plano viário, uma das principais premissas é o privilégio ao transporte público em detrimento do transporte individual. Ou seja, privilegiar o transporte coletivo, o transporte de massa, que leva a quantidade de pessoas, em detrimento do transporte que as pessoas dirigem o seu próprio veículo. Então, nós vamos desenvolver uma sequência de projetos. Alguns já estão em desenvolvimento e em fase de implantação, como é o caso do BRT. E vamos desenvolver uma série de outros projetos que é para adotar o município de outros modais que serão implementados com o tempo, dentro desse horizonte, de tal forma que nós tenhamos, em alguns anos, uma condição de transporte público ao longo do município de Campinas, em que as pessoas se sintam motivadas a largar os seus veículos em casa. Se o transporte coletivo é bom, né, e se você chega num tempo razoável no trabalho, você não tem razão para usar o seu transporte individual. No próximo bloco, vamos relembrar os programas que trataram do problema da falta d'água e as alternativas para enfrentar a crise hídrica. Hoje nós estamos aqui no Rio Atibai, o local da captação da água que abastece Campinas. Nós vamos conversar com o secretário do Verde Meio Ambiente, Rogério Menezes, e também com o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Campinas, o vereador Luiz Rossini. Rogério, como Campinas está enfrentando a crise hídrica e o que nós podemos fazer hoje na cidade, num momento, um curto prazo, podemos dizer assim? Primeiramente, Campinas, através da ação do prefeito Jonas, está trabalhando nos investimentos regionais. Existem investimentos por parte do Estado, que eu destaco aqui a represa, a nova represa aqui em Campinas, e Pedreira, na divisa com Pedreira, e a nova represa de Amparo. Além disso, no âmbito também regional, existe um projeto de recuperação de mais de 80% das áreas de APP que foram destruídas. Só apenas 21% da vegetação continua intacta ao redor das áreas dos rios e das nascentes. No âmbito local, existe uma série de ações. Foram lançadas, há alguns meses atrás, 12 ações no âmbito local, que vão desde aumentar o volume de água de reservação, a capacidade de reservação do município, até o investimento para ampliar a água de reuso e a redução de perdas. Às vezes as pessoas não entendem por que a gente é tão dependente do Cantareira e qual é a relação do Atibaia com o Cantareira. Bem, primeiro que o Cantareira é lá que nasce o Atibaia. E o Cantareira é um sistema de um conjunto de represas que armazena a água durante o período de chuva e depois vai soltando, vai regulando a vazão, principalmente no período de estiagem. É que muito dessa água é transferida para São Paulo, porque o Cantareira abastece também a capital e alguns municípios da grande São Paulo. Agora, o que mantém a vazão, a quantidade de água necessária para a gente captar aqui, é o Cantareira estar nos momentos de estiagem abrindo as comportas para manter um constante de água. Ou seja, não segura a água do Atibaia, isso aí desce para a gente? Desce para a gente, porque no período de estiagem há uma redução natural da produção de água, tanto dos afluentes que chegam no Atibaia, como também por parte das nascentes, que cai mesmo. Campinas iniciou a produção de água de reuso, que é a transformação do esgoto em produto que pode ser utilizado pelo corpo de bombeiros e para regar praças e jardins. A equipe do Meu Ambiente foi a IPAR, a estação de produção de água de reuso da Sanás em Campinas, a empresa responsável pelo tratamento de água esgoto. Ela é a primeira desse porte na América Latina a utilizar tecnologia de bioreatores e membranas para o tratamento de esgoto doméstico. A unidade fica na região noroeste da cidade e, além da produção, é responsável pelo abastecimento da água de reuso. O processo começa como em outra estação de tratamento de esgoto qualquer, com o gradeamento, a peneira, caixas de areia e divisora, que fazem a separação dos resíduos sólidos do líquido. A partir do momento em que a água passa por essa tubulação, é que começa o tratamento diferenciado do material orgânico. Nesses tanques funciona o sistema biológico de tratamento, com capacidade para 360 litros de esgoto por segundo. Aqui, quem faz o trabalho é o oxigênio e, sem nenhum produto químico, prepara a água para que as membranas encerrem o processo de produção de água de reuso. O processo de tratamento que a gente tem implementado aqui, ele reduz tanto a matéria orgânica quanto os nutrientes. São mais de 2 mil membranas de infiltração, como estas, que ficam embaixo desses tubos. A água proveniente do tratamento sai com um grau de pureza de 99,5%. Vocês vão ver agora o momento em que é coletada a água de reuso, o final do processo, como ela sai limpa. E aí a Juliana vai explicar pra gente como essa água pode ser utilizada. Olhando assim a olho nu, parece que ela é tão limpa quanto a da torneira. Essa é a ideia que dá pra gente. Explica detalhadamente o que pode e o que não pode. Quais as diferenças que ela tem? Essa água, apesar do visual, ela não é uma água potável, né? Então, ela pode ser usada, tem alguns usos que são permitidos. Por exemplo, irrigação de áreas verdes, desobstrução de redes e galerias, compactação de solo, uso no corpo de bombeiros, lavagem de veículos, alguns usos que podem ser feitos. A manutenção das nascentes é essencial para a preservação dos mananciais. Campinas tem 52% de seu território de área rural, onde são 1.786 nascentes, mas a grande parte está degradada. Na zona urbana, o número fica em 712 e a prefeitura está recuperando as minas d'água, mas com o aviso de que o líquido não pode ser ingerido por conta de possível contaminação do solo. Mas nem sempre a recomendação é seguida. Na área rural, as que são preservadas ainda permitem que se saboreie a água sem restrições. Agora nós vamos mostrar como os produtores rurais fazem a manutenção das nascentes. Hoje, nossa equipe vê até a propriedade do Francisco Nogueira, que é o presidente do Sindicato Rural de Campinas, que vai falar como é feito esse trabalho. É isso mesmo, aqui na sua propriedade parece que há anos a sua família mantém as nascentes. Exatamente, nós mantemos as nascentes com a manutenção das matas, das árvores, porque as raízes das árvores funcionam como um capilar. Ela capta a água da chuva e direciona para o solo, para o lençol freático. Então você consegue com isso revitalizar as nascentes. Quando você tem um reflorestamento em volta de uma nascente, ela aumenta a vazão de água por esse efeito capilar. Nesta outra fazenda, basta aparecer um olho d'água para que o redor seja preservado. Nós estamos aqui na fazenda Boa União e logo atrás você pode observar uma área de mata preservada. Lá tem uma nascente que deságua neste lago. E isso só é possível por conta de uma iniciativa da Viviane, que é a proprietária aqui da área e há 15 anos faz esse trabalho. É isso mesmo, Viviane. Como começou essa observação de que aqui tinha nascentes, aqui tem nascentes e que você começou a fazer essa preservação? Sempre que eu encontro algum lugar que eu piso e vejo que o chão é molhado, estou indo no alto, no brejo, eu mando os funcionários cercar para nem boi, nem nenhum outro animal, nem as capivaras subirem lá. Aí as nascentes voltam à vegetação. Tem vários lugares e eu sempre faço isso. Elas voltam e crescem todas as árvores. Agora essa em particular, no começo já tinha esse lago, ele era dessa forma. Conta um pouco para a gente como foi. Tinha, tinha o lago, só que lá em cima era tudo aberto, era pasto e você só encontrava umas valetas que antigamente, eu acho que por ignorância, eles abriam para a água correr mais. Abriam umas valetas que caíam num principal que vinha para o lago. Aí o que eu fiz? Peguei para todos os lados, 50, 100 metros e cerquei tudo e deixei fechar, ninguém mais pisa lá. Uma recente lei em Campinas agora vai incentivar, busca incentivar o produtor rural que não tem a sua nascente preservada, como a do senhor, a fazer esse trabalho com o pagamento por serviços ambientais. O senhor, como representante do Sindicato Rural de Campinas, como vê essa iniciativa do município? Eu acho uma iniciativa muito boa, porque aqueles produtores que ainda não têm informação sobre isso, eles passam a ter a informação da preservação e um auxílio vai estimular que ele preserve a natureza, preserve as nascentes de água, não deixe isso degradar, assorear. Para o especialista em recuperação de nascentes, a medida é essencial para que se reverta o processo de degradação. Cada nascente em qualquer lugar é importante e Campinas, particularmente, em cima dessa APA, toda aquela região ali fica com uma água local garantida, que pode até ser transportada para a estação de tratamento de água. Podemos esperar resultados surpreendentes, sim. A seguir, você confere os episódios que falaram sobre produção rural e a crise hídrica, a tecnologia a benefício do meio ambiente e como a educação pode reverter o processo de degradação ambiental. Em Campinas, há alguns anos, pequenos produtores rurais encontraram alternativas já preocupados com a escassez hídrica. Esta família utiliza técnicas que evitam desperdício de água no plantio de frutas e hortaliças. No sítio São José, são 5 mil pés de morango plantados verticalmente na palha de arroz queimada. E quem vai explicar para a gente essa forma de plantio sustentável é o seu José. Nós estamos aqui numa plantação de morango vertical. Seu José, por que morango plantado dessa forma? Essa é uma maneira de você economizar espaço e também você economizar água, né? Então, isso aqui é um sistema assim, em pequenos espaços você consegue produzir uma quantidade maior, né? O senhor falou de economia de água, mas qual é a diferença, então, do plantio desse morango na vertical com o morango convencional? A economia gera mais ou menos em torno de 50% a 60% de economia de água, porque toda a água é 100% aproveitada. Não tem desperdício, né? Então, tudo que vai, a água que vem, ela é aproveitada, então não tem perda de água, né? E andando um pouco mais na propriedade que tem culturas diversas, nossa equipe encontrou mais uma produção sustentável. O meu ambiente veio até essa produção de hortaliça hidropônica e quem vai conversar com a gente é o seu Décio, que vai explicar como funciona todo esse processo. Seu Décio, a gente já mostrou aqui que tem um processo que a água parece que ela roda por todo o sistema. Queria que o senhor explicasse, detalhasse melhor para nós e também dissesse qual é a diferença da plantação hidropônica com o alface, por exemplo, plantado no chão. São várias diferenças. Aqui a gente tem uma economia de água, que hoje eu consigo nesse sistema economizar pelo menos uns 80% da água que eu utilizava de jeito convencional. E sem falar que a verdura, ela fica mais limpa, não tem contato até com o solo, né? Então, tem várias vantagens que hoje em dia o que a gente prioriza mais é a economia de água, né? E muda muito o sabor, alguma coisa nesse sentido? Assim, altera. Inclusive, por eu não usar o veneno, o agrotóxico, ela tem um sabor totalmente diferente. Para melhor? Para melhor, com certeza. Com certeza para melhor. Ela fica mais macia, né? Mais saborosa. E é uma verdura que dura mais na geladeira, né? Você consegue guardar ela mais tempo do que a normal. Esta primeira temporada mostrou também o que a tecnologia faz pelo meio ambiente. A tecnologia desenvolvida no CNPen tem tudo a ver com o meio ambiente. A gente veio em um dos laboratórios. Aqui é o bioetanol que é desenvolvido. Vamos conversar com o Matheus, que vai explicar um pouquinho para a gente desse processo de produção e da relação com essa tecnologia e o meio ambiente. Matheus, como se faz essa tecnologia do bioetanol que a gente já fala em biodiesel? O que vocês pesquisam aqui? Aqui o nosso principal foco é o etanol de segunda geração. Ou seja, o etanol que é produzido a partir de resíduos agroindustriais. Pália de cana-de-açúcar, bagaço de cana-de-açúcar. Então, é essa matéria fibrosa que é convertida em biocombustíveis. E é bastante interessante quando a gente pensa em impactos ambientais, porque qualquer ganho de produção que a gente tenha usando a mesma quantidade de recursos vai causar uma diminuição dos impactos ambientais dos biocombustíveis. Quando a gente fala em produção, não é só o que se produz, é toda a infraestrutura. Por exemplo, as empresas têm que economizar água, usar menos água no seu processo produtivo. Tem que tratar o seu esgoto e, dessa forma, garantir que ele possa voltar para os rios tratados, garantindo e preservando o meio ambiente. Neste ponto, o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia enfatiza a importância da logística reversa. Essa questão da logística reversa, que é o processo onde você não só se preocupa em vender o produto e o embalagem que vai junto, mas também como que você obtém de volta esse produto, recicla essas embalagens, recicla o material que foi utilizado, para que a gente possa não ter tanta necessidade de mais bens naturais para a produção. Isso é uma tendência e eu acho que cada vez mais as empresas têm que se preocupar com isso. Mas toda essa conscientização ecológica passa pelo processo da educação. Você já ouviu falar em ecobrinquedoteca? Não! A equipe do Meu Ambiente foi conhecer o trabalho de professores que se especializam na criação de ecobrinquedos. Como o próprio nome diz, brinquedos feitos a partir de materiais recicláveis. A gente explora materiais. Então, hoje nós temos uma gama de resíduos dos computadores, que a gente pode pegar os mouses quebrados e transformar em ratinhos e fazer uma brincadeira de pega o rato. Galões de água, que também já não estão mais no uso, já estão vencidos, o plástico, né? Em vez de ir para o lixão ou para o aterro sanitário, que vai demorar muito para se transformar um pneu, então a gente reutiliza. Pode ser uma floreira, pode ser um pedaço de um brinquedo, de um jogo, compondo, né? Tentando também minimizar essa questão da produção de resíduos sólidos. Quando há uma preocupação em reutilizar determinados materiais, eu vou olhar o que era lixo com outros olhos. Então eu olho uma tampinha e falo, nossa, esse aí vai ser um peão daquele joguinho lá, e eu ressignifico aquele objeto. De repente é um bonequinho que sai e faz uma grande surpresa para nós. Isso tudo traz muita alegria para a vida da gente, para quem faz o objeto e para quem mostra, para quem brinca com ele. Do outro lado da cidade tem uma turminha que bota a mão na massa, ou melhor, na terra. Na escola estadual Benevenuto Torres, no Parque Universitário de Viracopos, o aprendizado sai da sala de aula e os meninos e meninas dos guardiões da natureza colocam em prática o que aprendem. E a lição vai desde limpar o terreno, preparar a terra, fazer composteiras, plantar e colher. O coordenador do projeto explica como funciona o programa. Os guardiões é um projeto de educação ambiental, que tem já 12 anos, tem 10 anos já na prefeitura de Campinas, que a gente desenvolve de acordo com a demanda, a população que acaba chamando a gente, escolas, ONGs, às vezes postos de saúde, tem grupo de terceira idade, e a gente desenvolve atividades que envolvem educação ambiental no geral. Tanto desde plantar árvore e requalificação arbórea de um bairro todo, até ensinar a fazer hortinha em garrafa pet, coisas menores. A gente trabalha muito a questão do lixo, reciclagem, reutilização, e de todos os benefícios que tem um ambiente mais equilibrado. O ambientalista afirma que é possível mesclar as matérias regulares da grade escolar com a educação ambiental. Temáticas de matemática, português, a gente pode fazer, as crianças saindo daqui, elas podem fazer um poema do girassol, uma redação da horta, ou podem fazer cálculos matemáticos em cima da quantidade de sementes, de plantas, isso tudo a gente estimula muito, então é muito legal até para enriquecer as outras matérias. O estudante Adoni Matias disse que vai levar para casa o conhecimento. Mas eu pretendo ainda ensinar, porque às vezes a gente tem horta, às vezes não. Agora em casa não tem horta, mas aí eu vou falar para minha mãe, a gente faz as coisas que eu aprendi aqui. E todas essas ações que nós acompanhamos, teve a participação da Câmara Municipal de Campinas. Nós estamos aqui ao lado do vereador Luiz Rossini, que é autor de uma das leis. Essa lei é de 2000, que instituiu aqui na cidade a Semana Municipal de Educação Ambiental. Vereador, lá atrás já havia então essa preocupação, não só agora, quando o tema está tão em alta. Na verdade, desde a Eco 92, ficou definido para todos os países que participaram dessa, que foi a maior conferência de meio ambiente do mundo, e foi aqui no Brasil, que a informação e a educação ambiental são ferramentas importantes para a mudança necessária dos hábitos, do comportamento da sociedade e das pessoas em relação ao meio ambiente. Na Câmara de Campinas, são quase 200 propostas que tratam do tema meio ambiente. Uma delas é recente. A proposta do vereador Aurélio Cláudio determina que os resíduos recicláveis sejam separados dos demais na fonte geradora. Estabelece ainda critérios para a coleta e a destinação do lixo. Já existe uma grande quantidade de pessoas que separam o lixo. Já fazem isso naturalmente. E nós temos, com essa proposta, a possibilidade de ver o poder público se envolvido nisso. Nesse processo de educar as pessoas sobre a importância de preservar o meio ambiente e garantir a existência do ser humano no futuro, as crianças têm papel fundamental. A gente tem que envolver o adulto em todas as etapas. Obviamente, quando você trabalha com criança, o efeito de multiplicação é muito maior. Porque, inclusive, as crianças, aquilo que aprendem nas escolas, elas levam para suas casas e, às vezes, acabam cobrando postura e atitude dos pais. Pai, você jogou esse papel fora do carro. Enfim, eles acabam também despertando a atenção dos pais. Agora, no processo de educação, principalmente educação não formal, o objetivo é atingir a população adulta, que também precisa tomar consciência da necessidade dela rever suas práticas e seus hábitos. A cidade está evoluindo, inclusive. Agora, nós estamos debatendo um projeto de cidade limpa, que, inclusive, prevê penalidade para quem sujar a cidade. Então, é claro que a multa é importante, mas tem que ter um cunho pedagógico. O que se espera com isso é que os adultos também tomem consciência e mudem o seu comportamento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto